Mais uma planta que eu escolhi para vocês, associada à saúde feminina. A Silimarina tem mostrado benefícios nos fogachos. São aquelas ondas de calor que as mulheres na perimenopausa já podem começar a sentir e algumas mulheres na menopausa sentem muito mais. A Silimarina é um conjunto de compostos extraído da planta Silibum mariano, mais conhecida como Cardo mariano. E tem sido usado há muito tempo no tratamento de doenças gastrointestinais relacionadas a fígado e a vesícula biliar. Sim, a Silimarina é muito conhecida como hepatoprotetor. Então, ela melhora a função hepática, reduz o estresse oxidativo, a inflamação. E por atuar nessa destoxificação hepática, ela ajuda na estabilização dos estrogênios da mulher. O que já na perimenopausa a gente já consegue ter muita oscilação. Algumas mulheres sentem mais isso, esses fogachos, por conta dessa oscilação também dos estrogênios. E na menopausa, muito mais. Então, ele ajuda nessa estabilização. Esse trabalho mostrou que 400mg por dia de Silimarina, por 12 semanas, reduziu a frequência e a gravidade das ondas de calor. E não só isso, a Silimarina tem mostrado, sim, vários efeitos, não só como antioxidante, mas um aliado na resistência à insulina e suporte a doenças hepáticas, como esteatose hepática e não alcoólica. Então, não saia usando nenhuma suplementação, nenhum filoterápico, sem consultar um nutricionista, saber direitinho que fase você está, se você faz reposição hormonal, se você não faz. Busque ajuda, mas é importante vocês saberem mais uma planta e mais um benefício para a saúde feminina. Obrigada pelo carinho e coma um álcool saudável por mim.